O problema não foi decidir em Montevideo, o problema foi perder em casa. Um dos problemas foi decidir em Montevideo. Você viu aquela entrada em campo, pela qual o Penharol até vai pagar multa e o presidente vai pagar satisfeito? Eu vi muita gente emocionada, prof, com essa entrada em campo. Começou a ganhar ali. Eu também fiquei. Copa do Brasil. Um monte de multa, porque o que eles fizeram lá teve invasão de campo, teve proibido o sinalizador, um monte de multa. Eles fizeram um evento antes, essa é outra história. Olha, levaram os campeões de 82 lá, que a Comebol proibiu, eles levaram. Maravilhoso, maravilhoso. Multa que eles não vão cansar de pagar. O fato é que o Flamengo decepcionou demais, essa temporada inteira. Não é porque caiu na última na Libertadores, foi uma Libertadores que não convenceu em momento nenhum. A própria Copa do Brasil agora virou tábua de salvação e era o título menos importante. Então, todo esse estado de coisas, fora o fato que o Tite é muito identificado como uma escola, eu nem gosto muito de falar isso porque você alimenta bairrismo, né? Mas é uma escola pauliúcha. Como que é isso aí? Pauliúcha? Essa escola pauliúcha. Pauliúcha? Eu conheço a Paulicedes Vairada, agora a Pauliúcha eu não conheço. Mas tem alguns técnicos que eles têm um... Isso é histórico, né? Eles têm um trânsito em São Paulo e Rio Grande do Sul. Oswaldo Brandão, Felipão, o próprio Tite. Mano Menezes. Mano Menezes. E isso é o anti-Flamengo. E é só você ver alguns desses técnicos, o Mano no Flamengo também teve esse problema. O cara já chega tendo que contrariar uma expectativa negativa. E o Tite não fez isso. Em nenhum momento ele fez isso. O time dele não foi exuberante em nenhum momento. O time dele só tocava a bola pro lado. E o Rubro Negro não gosta disso. Ontem ganhou o jogo, inclusive, tocando a bola pro lado. Na hora que faz o gol, eu estava falando, mas não é possível. O jogo vai acabar e o Flamengo só fez isso. E numa daquelas jogadas acabou fazendo o gol da vitória. Mas é muito pouco. Foi muito pouco pra convencer. O Tite chegou já com essa responsabilidade de botar o time dele pra jogar. Como ele calou a boca, por exemplo, na seleção brasileira. Quando ele substitui o Dunga e ele chama alguns homens de confiança, inclusive o Paulinho. Estava todo mundo amado pra criticar. Aí as coisas deram certo. No Equador, aquela vitória por 3x0. Isso não aconteceu no Flamengo em momento nenhum. Não deu match, como a gente colocou aí num dos nossos GCs. Por que Flamengo e o Tite não deram match? É, olha, tá aí de novo. Não deram match porque pra dar match precisava daquele algo a mais. Ele precisava surpreender positivamente coisa que o time dele nunca fez. Infelizmente é isso, Tite. Você pediu pra avaliar quando chegasse ao ponto final. Chegou ao ponto final. Muito fraquinho. Rafael Prato, gostaria de ouvi-lo também sobre esses assuntos, né? Avaliação do trabalho do Tite e por que que nenhum técnico dura tanto tempo no Flamengo depois de Jorge Jesus. A gente viu a tela ali, né? Uma lista. O que mais durou, o que ficou mais jogos foi o Tite. 70 jogos, não é isso? Ia dar um ano no cargo, né? Ele chega num outubro. Nós estamos entrando em outubro daqui a pouco. Porque ninguém durou. O Rogério Senna foi campeão brasileiro, não durou. O Dorival Júnior foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Nem 50 jogos. São Paoli, Vitor Pereira, Paulo Souza. Deu pra ninguém ficar. É, eu acho que assim, isso passa por problemas, obviamente, no departamento de futebol. Concordo com o Eugênio em relação à avaliação que ele fez sobre quem comanda o futebol do Flamengo. Ou, se você achar, todos fizeram um trabalho ruim, é isso? E por isso... Não, eu acho que não é a mesma avaliação pra todos, Abel. O que talvez aí, aí explicando muito no tatequês dentro de campo, se quiser, talvez, essas expressões, querer ser muito mais catedrático quanto a isso, muitos treinadores que não conseguiram trabalhar no Flamengo, não conseguiram terminar o trabalho, gostam do tipo de jogo dos jogadores mais posicionados. Se fala muito do jogo posicional, que é os jogadores mais abertos, em uma faixa do campo, em que a bola muito mais vai até ali do que os jogadores, por exemplo, ficam circulando, tem uma liberdade pra jogar. Alguns desses aí, que não ficaram muito tempo no Flamengo, pensam assim. E o Tite foi muito por essa linha, até durante a seleção brasileira, quando ele encontrou pontas pra convocar na seleção brasileira, e mudou a maneira de jogar, e ficou muito impressionado com aquela linha de 5 da Inglaterra no Amistoso e o Wembley, ele ficou falando sobre isso durante muito tempo. E aí foi um outro Tite que se viu a partir de então, né? Eu acho que assim, Abel, não tem nenhuma explicação. É um departamento de futebol que, obviamente, é suscetível a algumas pressões, ou a muitas pressões. É um ano político do Flamengo, isso tem um peso também. Eu acho que talvez em outro momento, se tivesse alguma tolerância dos dirigentes, agora alguns temerosos com eleição, não seriam tão tolerantes pra esperar o final do contrato. Mas tô com o professor, acho que o trabalho de campo foi decepcionante. Em campo, pelo material que tem, pelo elenco que tem, eu particularmente esperava mais do Tite. Acho que ele poderia apresentar algo melhor. Mas é um problema que não vem só com ele, vem com outros também. Porque as contusões foram mais uma reta final de trabalho. Não era um trabalho maravilhoso que foi eliminado por quantos outros. Sejamos justos é quanto a isso, né? Ou tentamos ser justos quanto a isso. Com o Pedro, o time também não tava bem. O que o Pedro fazia, o Pedro resolvia alguns jogos, no 1x0 era gol do Pedro, no 2x1 era gol do Pedro, no 2x0 era gol do Pedro. Então, assim, como ele fazia os gols, você perde o jogador que tava fazendo os gols, chamou muito a atenção. Quando ele se machuca, pior ainda. A gente tem que entender que não foram apenas as versões, né? Não. O Flamengo teve muitas intercorrências ao longo da temporada. Por exemplo, quando ele chegou no seu melhor momento, que foi, por exemplo, aquela goleada em cima do Vasco, 6x1. Deu um baile no Vasco, jogou muita bola. Foi o último jogo antes da Copa América. Aí saem cinco jogadores pra Copa América. Aí a Copa América a resposta foi boa. Mas foi uma resposta boa, com o time completamente modificado. E aí esses jogadores, quando voltam da Copa América, a Copa América acabou, por exemplo, com o De La Cruz, que vinha sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Ele voltou arrasado fisicamente e não conseguiu mais jogar. O Arrascaeta é a mesma coisa. Voltou e não conseguiu mais jogar. E você vai começando a entender isso. E aí, eu acho que, sim, tem muita inconsistência no trabalho do Tite. Mas é uma inconsistência em cima de um calendário que não te permite. Ele vai botando quem é possível colocar. Então um chega, já sai machucado no dia seguinte, que foi o Michael. O Cebolinha o ano inteiro jogava, entrava, jogava, machucava. Entrava, jogava, machucava. Aí, quando estoura o Pedro, é um limite. Chega no... Porque era um time que trabalhava muito em função do Pedro. E, assim, é importante a gente falar, Bel, que se cobra mais do Flamengo por tudo que o Flamengo tem de possibilidades. A gente sabe o que representa o elenco e o time do Flamengo hoje. Mas, por exemplo, o Flamengo enfrenta situações que outros times não enfrentam. Ele normalmente vai... O estilo de jogo dos adversários. Ontem, o Atlético Paranaense praticamente não passou do meio de campo. É mais difícil você criar. É, mas vai jogar de peito aberto, Jânio? Vai enfrentar um time que é melhor que o seu, mais poderoso que o seu de peito aberto? Ah, mas o time tal joga melhor. O time tal se permite jogar no contra-ataque muitas vezes. Ah, eu vou citar aqui o time tal que não sei o que está jogando melhor que o Flamengo. Mas, vai lá, o adversário desse time tal joga como? Fica trancadinho ali atrás? Então, hoje, a grande questão no futebol é você furar esses bloqueios. Eu acho que o Flamengo, do Tite, era um time muito burocrático. Era muito toque para o lado, arriscava pouco. E eu acho que, para mim, essa é a grande questão. Isso permeou quase todo o trabalho. Falta de ousadia para tentar algo. Você chega ali na intermediária... Inclusive no jogo contra o Penharol lá em Montevideo. Sim, você tem que tentar. Você tem que assumir responsabilidades. E, na maioria das vezes, os jogadores do Flamengo não assumiam responsabilidades. Eu acho que essa é a grande questão que traz uma má vontade da torcida do Flamengo em relação ao Tite. Porque é muito a cara dele. Vamos tentar a segurança, o equilíbrio. Nada de arriscar. Chegou aqui, tem dois jogadores marcando, eu não vou driblar, não. Só que quando dribla e perde a bola e toma um gol no contra-ataque, aí o mundo cai em cima daquele jogador. E outra, ele precisa se ajudar também. O Tite se ajudar com esse tipo de fala que, por exemplo, Ah, nós vamos lá e vamos fazer gol. Ali ele já estava meio no... Aí não faz gol. Aí não faz gol. Aí na entrevista, eu não prometi, eu projetei. E pior, se perdeu no personagem. Ele é um personagem extremamente erudito. Falando pra uma torcida que é muito popular. Então ele não comunica, ele não chega, a mensagem dele não consegue chegar. E nas últimas semanas, eu tenho falado aqui sobre isso. Tem dado declarações assim, completamente fora de padrão. Como essa, né? Como essa, é uma delas. Então assim, estava difícil sustentar. Eu não estou questionando aqui o fato dele ser demitido. Porque estava difícil sustentar. Inclusive, eu achei que ele seria demitido antes do jogo de ontem. Não, é difícil o técnico que está sendo xingado pela torcida, pelo estádio inteiro, continuar. Não tem mais clima, né? Você não vê algo diferente, você não vê... Eu dizia antes do jogo com o Peanol lá. Tem que cortar na carne. Pra ganhar a classificação, o Flamengo tinha que mudar os seus conceitos. Tinha que ser mais ousado, tinha que ser mais agressivo. E não, ele vai, domina o jogo e tal. Toca de um lado, toca pro outro. Mas não conseguia furar. E ele ficou o órfão do Pedro. Ele não soube encontrar uma outra solução sem o Pedro. Que era o cara que resolveu ele na frente. Então, assim, não acho que... Tá longe de ser um absurdo. Pelo contrário, é justificada a saída do Tite agora. Até pra você tentar mostrar algo diferente. O tal do fato novo. Ah, muita gente vai questionar, mas no futebol é importante. Você tá vendo que não tá funcionando de um jeito? Você tem um jogo de semifinal de Copa do Brasil, que passa a ser uma prioridade? Você tem que buscar algo diferente. Eu entendo. Mas o que eu tô colocando é que ele acaba sendo mais um triturado pela máquina do Flamengo, que não dá condições aos técnicos de fazerem bons trabalhos. Essa é a minha questão. Pela gestão, pela falta de planejamento de futebol. Não é só ter dinheiro. É ter dinheiro e ter inteligência pra trabalhar, entendendo as dificuldades que o calendário impõe a quem acha que tem condições de ganhar todas as competições. É muito difícil. É quase impossível, até agora ninguém conseguiu, ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato do Brasil. Levantei a mão. E quando você tenta, você acaba perdendo as três. Levantei a mão porque, professor, nós vamos falar muito mais de Flamengo, da demissão do Tite, vamos falar muito de Flamengo.